E agora vamos falar da pimenta do reino. De acordo com a cooperativa dos produtores agropecuários da Bacia do Cricaré, no primeiro semestre de 2020, o Brasil exportou 49 mil toneladas de pimenta do reino até junho. 60% deste volume foi produzido no Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Erasmo Carlos Negres, que é diretor da cooperativa. Boa tarde, Erasmo. Boa tarde, Amanda. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por participar com a gente aqui do AgroTarde. Eu começo te perguntando se esse volume é considerado alto? É um volume importante para a cadeia produtiva da pimenta do reino, porque para o Espírito Santo, há poucos anos, a gente produzia aqui cerca de 12 a 15 mil toneladas de pimenta do reino. E hoje nós já estamos projetando uma safra, neste ano de 2020, em torno de 50 a 60 mil toneladas. E para o Brasil isso é importantíssimo. Haja vista que a produção nacional, ela é em torno de 90 a 95%, ela é exportada e o Brasil está se consolidando como um grande player fornecedor mundialmente dessa especiaria. Você falou aí de produção, de exportação. Como é que estão hoje as vendas de pimenta do reino? A pimenta do reino brasileira, ela está muito procurada no mercado internacional. Nós estamos recebendo aqui todos os meses importadores que vêm visitar a cooperativa aqui no norte do Espírito Santo e estamos trabalhando a indicação geográfica da pimenta do reino, trabalhando todos os quesitos de sustentabilidade, rastreadibilidade e também dentro do aspecto econômico, nessa sustentabilidade econômica do pipericultor, aquele produtor de pimenta do reino. E Erasmo, quem são os principais importadores da pimenta do reino do Brasil? Neste primeiro semestre a gente teve a Alemanha como a principal compradora, com cerca de 7,7,7 mil e mil toneladas de pimenta do reino. Depois os Estados Unidos, também o norte da África, entrando para o Oriente Médio e Ásia, com Marrocos, Vietnã, Egito, Emirados Árabes, são os maiores compradores hoje da pimenta brasileira. Muito legal. E aí, quando a gente fala da produção e da comercialização de pimenta, eu queria que você falasse qual que é a importância do Estado do Espírito Santo? A importância, principalmente, que a cooperativa é uma cooperativa de agricultura familiar. A pimenta do reino, ela tem uma peculiaridade, ela envolve muitas mulheres na sua atividade, envolve muitos jovens. Então, ela tem uma pegada social muito importante e também uma pegada ambiental importantíssima, haja vista que hoje nós estamos migrando para plantios, onde a gente está utilizando tutores vivos, né? Ou de reflorestamento, no caso, o eucalipto utilizado como tutor. Então, a pimenta do reino é importantíssima em todos os aspectos, né? Social, ambiental e econômico para o Espírito Santo. E isso é muito bom, né? A gente sabe que o agro não anda sem a preocupação com a sustentabilidade e saber desse impacto social para a comunidade e para o Estado é muito positivo. Obrigada, Erasmo, pela participação aqui no Agro Agora e que a gente possa conversar outras vezes com muita notícia boa, viu? Obrigado, Amanda. Hoje são mais de 11 mil famílias envolvidas, né? Nessa atividade aqui no Estado. Que legal! Boa tarde!